Olá, tudo bem com você? Meu nome é Irene Vieira e é um prazer ter você aí me assistindo. Eu prometi trazer pra vocês a caixa feita com garrafas pet e EVA pra colocar o bonequinho robô. E hoje eu estou trazendo aqui o passo a passo pra mostrar pra vocês. Se não assistiu o passo a passo desse boneco robô que eu estou falando, desse aqui ó, que eu fiz o vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você depois assistir. E você não precisa colocar só o boneco, você também pode colocar brinquedos. E o que eu acho mais bacana de utilizar as garrafas pet pra fazer essas caixinhas, é que você pode fazer do tamanho que você quiser, é só juntar bastante garrafa que dá pra fazer muita coisa legal. E você faz o que você quiser. Olha, essas aqui pra colocar moedinhas de ofertas. Essas aqui eu fiz e eu faço todas abertas, tá? Eu não gosto de prender aqui não. Eu coloco tripé, coloco pé de solda, cola quente, a maquininha da cola quente, alguns olhinhos aqui, coisas de artesanato. E também você pode fazer, igual eu fiz essa daqui, ó. Essa aqui eu fiz com a garrafa pet também, transparente. Distribuí no Natal do ano passado, ano retrasado, pras crianças aqui em casa. Olha como ficou lindo. Essas caixinhas são incríveis. Você pode fazer e sem gastar quase nada, porque garrafa pet a gente tem por aí aos montes, né? E o EVA é baratinho. Se você não quiser usar o EVA, você pode usar aqui, ó. Eu usei uma flor. Aqui, ó. Uma flor de plástico, tá vendo? Aqui eu usei o adesivo, só um desenhinho. Aqui o EVA. E você faz da forma que você achar melhor. Eu só tô dando uma ideia aqui pra vocês fazerem. Aí vocês usam a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vão sair coisas lindas. Então, se você já tá gostando dessa ideia, já deixa seu like aí, compartilha com os amigos, com as pessoas que gostam de artesanato, que eu vou ficar muito feliz. E vamos ao passo a passo. Você irá precisar de 10 garrafas pet, pode ser dessa transparente, ou essa verde, da cor verde, desde que tenha essa parte lisa e larga. Porque pra fazer a caixinha, vamos utilizar só essa parte do meio. Retiro o fundo e vou retirar o bico. Vocês observam que a garrafa sempre tem a marquinha. E isso facilita muito o trabalho da gente. Agora eu vou retirar essas rebarbas aqui, na marquinha, ó, pra ficar bem certinho. Eu vou dobrar bem na marca. Dessa forma. Deixa eu pegar a tesoura e vinco aqui com a tesoura, ó. E desse outro lado também. Já vai ficar certinho. E vai ficar assim, ó. Já estão todas aqui cortadas, do mesmo jeito, olha. E agora também, deixa eu mostrar, eu já cortei o EVA pra adiantar o vídeo. Estes EVAs são sobras que eu já tinha aqui em casa, gente. Aí eu cortei, vai sair bem colorida a caixa. O EVA tem que ficar um pouquinho menor, porque ele tem que encaixar aqui dentro da garrafa PET, olha. E a gente puxa por aqui, pra ele ficar certinho. Ali vai ficar assim. E vou fazer isso em todas as outras partes. Tô pegando cada EVA desse aqui, e vou encaixar dentro da garrafa PET. Estão aqui todos com EVA dentro. Se você quiser, você pode colocar um desenho, imprimir lá na internet e colocar dentro. Igual eu fiz aqui, ó. Com o Homem-Aranha. Tá vendo? Olha. Tá dar mais um charmezinho na caixinha. Eu vou marcar todas as partes da garrafa PET aqui. Peguei uma régua e vou marcar aqui com a canetinha preta. Eu marco um centímetro de um centímetro. Dessa forma aqui, ó. Em toda a garrafa PET, em volta dela toda, em todas essas partes aqui. Bem, agora, gente, eu já tô furando aqui, ó, onde tá marcado. Eu peguei o ferro de solda, tá? Já estou furando, ó. Onde está marcado. E vou furar em volta toda, e em todas as outras partes. Bem, já fiz os buraquinhos, né? Em todos os quadrinhos, olha. E agora, eu vou fazer o crochê. Aqui na forma, eu vou passar o crochê nesses buraquinhos. Tô utilizando aqui essa agulha, essa é número 2, mas você pode usar qualquer agulha que você tiver aí. Tô usando também a linha preta. E eu preferi a preta, porque como é o Homem-Aranha, eu acho que fica mais legal, né? Se fosse pra menina, eu faria de vermelho ou rosa. Vou amarrar essa linha aqui, dar um nó, pra gente começar o crochê. Vou pegar a agulha, enfiar aqui dentro desse buraquinho. A linha tá aqui atrás, olha. Eu vou passar aqui por dentro, ó. Dou uma volta na linha e puxo. Deixa eu ver se eu fazia assim, pra ver se fica melhor. Vou mostrar bem mais de pertinho, pra não ter dúvidas. Olha, enfio no buraquinho a linha. Puxo por trás, puxo por dentro, dou a volta na linha e puxo aqui. Novamente. Enfio a agulha no buraquinho, puxo aqui por trás. Olha, dá a volta, a laçada e puxo. Esse ponto é o ponto chamado ponto baixo. E assim, eu faço em toda a volta. Nessas e nessas aqui. Se você, gente, não sabe nada de crochê, nem o básico, é só você assistir os tutoriais. Tem excelentes tutoriais aqui no YouTube, pra você assistir e aprender. Bem, já fiz o crochê em toda a volta, dos quadradinhos. E agora, nós vamos só juntar, montar a caixinha. Pra isso, eu vou utilizar uma agulha dessa. É agulha comum, só que ela é grossa, tá vendo? Pra poder enfiar essa linha aqui, porque senão a linha não passa, se for agulha muito fina. E vou só, tipo, costurar. E pelo lado direito. Dessa forma, eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Enfio aqui, ó. E vou passando a agulha aqui, fechando. Deixa eu tirar daqui. Pega de um lado e do outro. E vai fazendo assim, ó. Pode fazer tipo um zigue-zague. Olha, de um lado e do outro. E vai fazer assim, até lá no final. E isso vai fazer em todas, dessa mesma forma. Já emendei uma parte na outra, olha como ficou bacana, ó. Fiz de duas em duas, pra depois só fechar a caixinha. E aqui o fundo. Depois a tampa. Vocês vão costurando aqui em volta, ó. Todinha. Com a agulha. Pelo lado de fora também, a mesma coisa, ó. Como se fosse um zigue-zague. Pra lá e pra cá. Dessa forma, ó. E todinha. E vai fazer nas outras partes também. Depois a gente vai formar, fazer assim, ó. Ela vai ficar em pé. E vamos colocar o fundo e a tampa. E o mais legal que eu acho dessa caixinha, gente. É que você, olha, observe. Quando você costura aqui do lado, ó. Esse lado direito. O lado do avesso também já sai bem bacana. Olha como é que fica legal. Agora a gente só vai fechar, olha. Eu já fiz as duas partes. Vou fechar aqui. Dessa forma. E vai ficar super legal. E aqui está a caixinha já prontinha. Olha, com a tampa. Por dentro. E agora é só colocar o bonequinho dentro. Você pode agora presentear alguém. Uma criança. Fazer pro netinho, pro filho. Dá de presente. Gente, eu amei fazer essa caixinha. E eu espero muito que você tenha gostado. E que te inspire aí a fazer também. E se você gostou, já deixa o seu like. Compartilhe com os amigos. E se você ainda não é inscrito no meu canal. É a primeira vez que você está me assistindo. Se inscreva aí que eu vou trazer muitas coisas legais pra você. Um beijo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí